Deixa que pegue um pouco aqui! Se o cara tem que sair! Estes são meus! Foda-se, eu atiro tudo o que mexe Leva tubos com em cima, leva tubos Faz aí ó cabrão Oh, foda-se, filha Garnada, man Tubos da merda Mas vai com tubos também em cima, pandeleiro Pôr tubos com tubos, é pá, é aí Pandeleiro da merda Ah, nossa senhora, não vale a pena, man Campados, quanto é que tá? Doze, dez Isso, deixa eu até acampar que eu também já vou acampar Isso, acima da casa é que é bom Acima da casa é que é bom, que a gente vê os bens Ah, tá lá o gajo, tá lá o gajo Calma, tá lá o gajo Toma, toma cabrão Isto é skill, é skill Vai, vais pra aqui carregar Isso Ah, tem aqui tubos agora, venham cá É pra ali Então, onde tá esta coisinha? Tá aqui a caixa Ai, 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 ai É onde, man? É onde, é onde, é onde? É onde? Nem posso estar acampado descansado, pelo amor de Deus Ah Vale a pena, vale a pena, vale a pena, as bichas vêm todas juntas As bichas vêm todas juntas Ai, pelo amor de Deus Elas vêm juntas, elas vêm juntas Bichas de merda, pá Bichas de merda Suas bichas, suas bichas O que é esta? Ooooooooooooh My god O que é isto? Oi O que é isto? Oiii Ai, não vale a pena, não vale a pena Ai No cu, padeleiro Que é isto, pá Não vale a pena O que é isto? Pera aí, que é isto? O que é isto? A, o que é isto? O que é isto? Calma Calma, que está aqui a caixinha para o protoi Ai, é com caraças! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, pronto, esta dá-me para rir. Tu, estás ou no estrangeiro? Tu? Mas para aqui então? Ai, até mas eu não acho em ti, já me estás a... a batir-se. Foda-se! Uma bazuca! Uma bazuca! Não, não posso, não posso, uma bazuca! Ah, estes querem mais grosso. Ah, reviveram para morrer outra vez. Ah, agora vai com o grosso. Calma, aquele era meu, não era? Ah, este é meu. Ah, nossa senhora! Eu disparo tudo o que é sítio, mano. Ah! Trilzoito, não acredito! Não acredito! Ah, eu vou começar a... Vou começar a morrer outra vez, pronto, está bom. Oh, já estávamos com a bazuca outra vez, oh! Cheira mal do cu! Cheiras mal, vai-te levar, badalhoco, da merda! Ah, entra lá na batalha, mano! Entra na batalha, na batalha! Isso! 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 Uma! Uhuhuhu! Vai tu! Cabrão! Calma, ah, assiste, mano! Toma lá, morados! Toma lá, morados! Ah! Quanto? 17,20! Não está mal! Não está mal, não, senhora! Estou bem, vem gás. Não me prende. Olha, este é meu? Ou não? Ah, vou só para confirmar. Isso funciona agora, estava fudido. Pumba! Oh, pah! Pum! 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 Não posso fazer uma sem me dar em outra. Pum! 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 Momentos crazy! 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 Vamos lá. Isso. Vamos botar aqui na grocery. Olha, 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 olha. Temos ali alguém. Temos aqui alguém. Sai, sai! Calma. Pumba! Toma, cão! É a tubos! 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 Ai, vamos para aqui. Foge, foge, foge. Olha, uma caixinha de vida. Mesmo quando precisava. Aleluia! 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 Calma! Vai, vai, para cá! Ai! Pum! Pum! Pah! Eu carreguei no é, men! Carreguei no é, pá! Carreguei no é, pá! Ih, deixa eu estar até aí que eu limpe vocês todos. Estás sossegado que eu... Onde é tu estás? Tu! Oh, campanêsio! Estás aonde? Tu! Estás tu! Moreu! 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 Não, deixa eu estar vivo. Oh, acabou, mano! Ah, ganhei! 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 Uhu! Tava lá por aí! Que, 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 que! Pois é, não sei o que quer dizer que, que, que! Mas é que, que, que! Pronto, se não interessa! Eu sei que, que, que! Eu sei que, que, que! E eu sei que, que, que! Que, que! Ganhei! Ganhei! Ihô! Uhu! Uhu! Exatamente! Uhu! Vamos lá, morangos! Pimbas! Chupa que é grosso ao cão!